Como saber se o meu gato é gordo ou magro demais? Se você já nos acompanha sabe que sempre falamos sobre o problema da obesidade para os gatos, mas os gatos muito magros também podem não ser saudáveis. E como saber se o seu gato está obeso ou muito magro? Eles são tão bonitinhos e redondinhos naturalmente se forem peludos é mais difícil de saber se o peso dele está adequado. Bem, você pode estar pensando em se basear pelo peso da raça do seu gato, mas você já viu como o peso das raças varia e como existem gatos maiores ou menores de uma mesma raça. Às vezes temos dificuldade em pesar os bichanos em casa para ter ideia de quanto eles estão pesando porque as nossas balanças de casa dificilmente pesam menos de 5 kg com precisão. E aí? O que fazer para saber se o seu gato está muito magro ou muito gordo? Bom, para tudo tem solução. Existe uma tabela que define o score de condição corporal. Ela é muito utilizada para os gatos e outros animais no geral. Esse sistema é uma ferramenta que nos permite olhar o gato e apalpar em alguns pontos para definir se ele está com um peso adequado para o seu tamanho. O maravilhoso dessa tabela é que ela pode ser utilizada independente da raça ou tamanho do bichano. Vamos ao que interessa. Ok. Existem dois tipos de tabela, uma onde a pontuação varia de 1 a 5 e outra que varia de 1 a 9. A primeira tabela é mais utilizada para animais como os bovinos. Para os gatos recomendamos a utilização da tabela de 1 a 9. As classificações de 1 a 4 o gato está abaixo do peso. A classificação 5 ele está no peso ideal e de 6 a 9 o bichano está gordinho. Classificação 1. Nos bichanos de pelo curto as costelas são bem aparentes e você não sente nenhuma gordura em cima delas. O abdômen é bem afundado e você sente as vértebras na coluna. Classificação 2. Nos gatos de pelo curto as costelas ainda são visíveis. As vértebras da coluna têm uma cobertura mínima e o abdômen um pouco menos afundado. Mas você ainda não consegue apalpar gordura. Classificação 3. Bom, você não enxerga mais os ossos da coluna ou costelas, mas consegue apalpar com facilidade. Neste estágio a barriguinha do bichano já não é mais tão afundada e ele tem um pouquinho de gordura. Classificação 4. Você consegue sentir um pouquinho mais de gordura ao apalpar o bichano e a barriga dele já não é tão afundada. Classificação 5. Essa é ideal para o seu gato. Ele é bem proporcional. Você consegue apalpar ainda as costelas dele, mas sente uma cobertura de gordura em cima dela. O abdômen do gato apresenta uma mantinha de gordura também, ainda tem um leve afundamento, mas quase imperceptível. Classificação 6. Bem, aqui é onde ele começa a ficar um pouco mais gordinho do que deveria. Você vai começar a sentir que ele tem um pouco mais de gordura nas costelas do que deveria. Ele já começa também a ter uma barrida um pouco mais redondinha do que deveria. Classificação 7. Nesse ponto já não é tão fácil de sentir as costelas do bichano quando você apalpa e a barriguinha dele já está bem redondinha. Classificação 8. Mesmo que você tente e não consegue mais sentir as costelas do seu gato, a barriga dele já está muito maior do que deveria e você começa a notar que a coluna dele tem uma manta de gordura. É difícil descrever, mas você pode perceber duas mantas distintas na coluna, uma para cada lado. É como se começasse a formar uma canaleta no meio. Classificação 9. Essa é a maior classificação que existe, então ela começa em um ponto específico e vai até o máximo que existe de peso em gatos. Nesse caso você não sente mais as costelas apenas a gordura. A barriga do bichano está muito protuberante e aquela canaletinha nas costas que apareceu em cima da coluna na classificação anterior está bem afundada. Caso se interesse por esse assunto deixe nos comentários as suas dúvidas para podermos lhe ajudar a compreender melhor. Se o seu gato tem pelos longos é um pouco mais difícil de perceber onde ele se enquadra nessa classificação, mas com um pouco de treino você consegue só palpando. Quando temos acesso a mais gatos acaba ficando mais fácil a comparação e compreensão da tabela. Uma dica. Analise todos os gatos que você vê. Assim você consegue treinar o visual para analisar o seu peludinho. Aos olhos dos tutores todos estão bem, mas nem sempre é verdade e precisamos ter consciência se o bichano está precisando de ajuda com o peso dele. Compartilhe a informação e vamos ter gatos mais saudáveis.